Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB Card na Black Friday, exatamente isso, anuidade vitalícia para os seus cartões do BRB é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, o BRB entrou na onda da Black Friday aqui no canal, eu havia falado para vocês desses cartões agora com anuidade vitalícia, vamos entender um pouquinho sobre esses cartões. O BRB lança aí uma campanha Black Friday, você pode encontrar essas informações também no nosso blog altarendablog.com.br. Vamos à nota referente ao BRB ao lançamento do Black Friday e os cartões participantes e os benefícios desses cartões. O BRB acaba de anunciar em suas redes sociais que lança sua campanha Black Friday em 2022, dessa vez oferecendo anuidade zero para os seus cartões, mas corra que é somente até o próximo dia 30, né? Então vamos ver aqui o BRB e os cartões que estão em vigor em parceria, tá? Com a isenção vitalícia. Então vamos lá, a campanha ocorrerá no período 16 de novembro a 30 de 11 de 2022 é destinado aos clientes novos, pessoa física, que adquirirem um dos cartões BRB Card, múltiplo ou puro crédito, master ou visa, no período estipulado no item 3.1 do contrato, tá? Os produtos participantes na campanha Black Friday serão as variantes nacional do BRB, internacional e também o cartão gold, ou seja, nacional, internacional e gold do BRB, anuidade vitalícia. Nunca mais terão que pagar anuidade destes cartões. Já já eu explico como que ele fica isento dessa forma, tá? Black Infinity também participam da campanha Black Friday. Não participam da campanha os cartões mulher, Ducks, além dos co-brand, Stock Car, Nação Flamengo, CBA e CBT e os cartões também OAB, das regras para concessão do benefício. O benefício será concedido aos novos clientes que adquirirem um dos nossos cartões no portfólio, exceto os cartões citados no item 5.2 do contrato. A isenção de anuidade será concedida para os novos clientes titular e adicionais que aderirem um dos nossos produtos no período 16 a 30 de 11 para produtos nacional, internacional e gold. A isenção da anuidade será vitalícia. Já para os produtos Platinum, Black e Infinity, a isenção será por um ano. Ou seja, clientes das variantes nacional, internacional e gold, a isenção é para sempre. Ou seja, você nunca mais pagará anuidade destes cartões. Tanto titular quanto os seus cartões adicionais. Já a versão Platinum, Master e Visa, Black, Mastercard Black, Visa, Visa Infinity, a isenção é de um ano para o titular e os seus cartões adicionais. E como ficará isento da anuidade estes cartões? Após a aprovação do cartão, você tem 60 dias após o recebimento do cartão para fazer uma compra. E assim, você terá a isenção do cartão. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos estes quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Ou seja, você foi aprovado no mês de novembro. Então, o cartão foi emitido e começa a contar, então, que você terá 60 dias dali em diante para poder fazer o uso das suas compras. Então, usou o cartão, em até 60 dias após a aprovação, você tem aí a isenção vitalícia do cartão. Certo? Tanto o cartão Nacional, Internacional e Gold do BRB. Esses cartões aqui que eu estou mostrando. Nacional, Internacional e Gold. Agora, esses daqui, o Platinum, o Black e o Infinity, serão por um ano a isenção da unidade. E o que é legal nesses cartões do BRB? Porque desde a versão Nacional, Internacional e Gold, você tem acesso à sala VIP do BRB Coork, lá em Congonhas, Santos Dumont e em Brasília. Os cartões Black, Platinum e Infinity também te dão acesso à sala VIP BRB Coork, lá em Brasília. Deixa eu te passar só uma pitadinha de degustração de quantos acessos cada cartão tem nas salas VIPs. BRB Coork, BRB Santos Dumont, Rio de Janeiro e Brasília. Bem, eu havia dito que o cartão Internacional e Internacional tem acesso à sala VIP. Eles não têm acesso. O que tem acesso é a partir da versão Gold. A Internacional seria a PJ, tá? Só pra não ter problema. Então, a partir da versão Gold que você contratar aí do BRB, você tem dois acessos junto à sala VIP do BRB. Em Congonhas, Santos Dumont e também em Brasília, tá? Já o Visa Platinum ou Mastercard Platinum, quatro acessos à sala VIP do BRB Coork, Congonhas, Santos Dumont e também em Brasília. Já para o Mastercard Black Millennium ou Visa Infinity Millennium, também cheio de bola, hein? O Mastercard Black e o Visa Infinity Quatro acessam à sala VIP também em Coork em Santos Dumont, Congonhas e Brasília. No entanto, o Mastercard Black do BRB, além dos acessos às salas exclusivas do BRB, três acessos ao Launch Key pelo Mastercard Black. Já para o Visa Infinity Millennium, três acessos ao Launch Key, três acessos ao Visa Airport Company e todos acessos à sala VIP do BRB. Além disso, tanto o Black quanto o Infinity, 15 dias de estacionamento grátis lá em Brasília, no estacionamento coberto, viu? Estacionamento premium no aeroporto Juscelino, né? Então, é top também esses cartões aí. No entanto, o plástico Black Infinity, um ano grátis aí da isenção dos cartões. Já o Nacional, o Internacional e o Gold, a isenção é vitalícia. Está aí para vocês mais uma postagem de vídeos aí, Black Friday, aos cartões sem anuidade, aqui no canal Cartões de Crédito e Nota Renda. Vamos para os abraços, então. Matia Fernandes, um grande abraço. Erivan Araújo, um grande abraço. Marcelo Sabino, um grande abraço. Leonardo Nunes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fui com Deus. Fui com Deus. Fui com Deus.